Jacupe, Letícia, eu gostaria de agradecer ao povo de Conceição do Jacupe pela votação que deram ao deputado Zé Neto, o deputado que trabalha pelo desenvolvimento deste município, o deputado que trouxe, junto com o vereador Jadilson, a passarela do posto São Luís, o complexo educacional que está sendo construído logo aqui próximo da cama, um investimento de R$ 27,3 milhões, abastecimento de água da gamuleira que o município está fazendo agora no dia 20, 61 anos, o político nenhum, principalmente a gestora que está aí, nunca se preocupou de levar o abastecimento de água da gamuleira, 61 anos do município de Conceição do Jacupe, de povo sofrendo e comprando água para poder se manter, mas hoje, graças ao vereador Jadilson, o deputado Zé Neto, o abastecimento de água está lá. Abastecimento de água também para a localidade do Candial, quinto odontológico para a gamuleira, para o tabuleiro duplicado, isso é o deputado que trabalha. Agora, eu levei para a rua mentir e dizer que chegou emenda de deputado, que a gente não viu, não apareceu no município de Conceição do Jacupe, que hoje, inclusive, ainda é suplente de deputado, vai ser deputado a partir de, acho que é fevereiro que o deputado tem uma posse. E suplente, todos nós sabemos que vive de favor do chefe do executivo para poder assumir o mandato. Aí, daqui a pouco, vai chegar no município mentindo de novo de que trouxe isso e trouxe aquilo. Eu estou deixando registrado aqui as coisas que o vereador já disse e o deputado Zé Neto trouxe para depois não aparecer o deputado Nebardo, que não vem cá, que não traz recurso para o município, dizer que ele fez o que aconteceu. Fez nada. Fez nada aí pelo município de Conceição do Jacupe, a não ser levar recurso daqui através de consultoria. Está certo, vereador? Certo. Certo. Agradecer a cada um de vocês que votaram, meu deputado Zé Neto, a comunidade da Gameleira, a comunidade das Lages, 122 votos no distrito do Picado, obrigado Picado, Tabuleiro, Buraco, Cajá, Amparo, Peiró, Sacan, Bossa, Candial. Meu grande abraço a todos vocês que fizeram parte desta votação que houve para o deputado Zé Neto, para o deputado Rodo Solmeida, para o deputado Raimundinho da JR, para o deputado Ricardo Machado e para a grande baluarte da eleição de Duribau, Juliene Vieira. Eu vi aí o deputado Raimundinho da Rio de Janeiro, que é o deputado Zé Neto, 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 que é o deputado Zé Neto. Continuar lutando, porque sempre lutou pelo município de Conceição de Jacupe. Agora, o deputado Zé Neto, quando dói, é problema. Pode falar, vereador. Muito obrigado, vereador Jadis, pela parte da excelência. Eu me passei no meu discurso, eu não parabenizei a grande guerreira, a ex-vereadora Juliene Vieira, que por um ato de coragem, sei lá, colheu mais de 5 mil votos na ilha, só com os pés no chão, andando por essa cidade. Eu quero também abraçar e parabenizar a amiga Josi, também, do programa Tocó Josi, que saiu na Bahia também com coragem. E é nessa renovação da política que eu acredito, vereador. Vamos acompanhar os próximos passos da política, mas eu tenho certeza que aí por a frente nós estaremos juntos para cuidar do povo de Brindal. Muito obrigado, vereador, pela parte. Pois é, desta maneira que o vereador já disse, se mantém na política, e tem a confiança do povo de Conceição do Jacuí. Por quê? Quando eu já disse que foi candidato a primeira vez, acompanhei o ex-prefeito João de Rocha, que perdeu. Perdeu feio, mas voltou, deu a volta para o time e ganhou. Ganhou. Foi um excelente prefeito para a saúde, educação e infraestrutura desse município, um homem que conseguiu trazer as indústrias móveis para essa terra, que hoje tem muito mais de 3 mil pessoas empregadas. Que a prefeita saiu por aí, saiu na campanha mentindo e dizendo que a Mórdia foi ela que trouxe. Eu era o secretário de desenvolvimento econômico do governo quando a Mórdia se instalou aqui nesse município. Venho, acompanhei, ele perdeu a outra eleição. Na outra eleição, votei com a prefeita Normélia, votei na reeleição de novo. Apoiei quando o Joãozinho perdeu e eu me mantenho na mesma linha, na mesma linha que eu sempre tive. Se o meu campo é aqui, o meu campo é aqui. Apoiei com a presidenciária, o Luiz Inácio Moura da Silva, Moura. Apoiei e votei. Apoiei Jerônimo Rodrigues, votei. Apoiei Atalancá e votei. Segui o meu caminho, votei em Zé Neto e votei em Robsoneda, a pedido do deputado Zé Neto, onde na quarta, quinta e sexta, ainda conseguimos dar 278 votos. E sigo a linha, sigo a linha do deputado Zé Neto, porque há oito anos vem dando sustentação ao vereador Jardim de Pequeira e trazendo recursos para o município de Conceição de Getúlio. Falo porque é prova que trouxe. Falo porque é prova. Eu não voto a rua mentindo para dizer que fez uma coisa sem favor. Agradeço a Vã Meleira pela votação expressiva que deu ao deputado Zé Neto. Agradeço a todo o município e todas as comunidades do município de Conceição de Getúlio. Está aí. Todo mundo aí parabenizando o serviço de iluminação. A pior iluminação do município de Conceição de Getúlio. Não estou culpando empresa, estou culpando a gestão, porque é quem compra o material. não compra material de qualidade e se não tem material, quando salta, a culpa não é da empresa. A culpa é da gestão, que não está comprando. As estradas e sinais, há quanto tempo parou de chover? Que está aí na necessidade que está. A gente tem eleição que precisou ir para o Bacalhar fazer manifestação. Que o ônibus ficou lá sem poder retornar para cá. Uma passagem, o aluguel de um carro que você pagava R$ 50,00, estava pagando feio. E aí? A gestão vai pagar a diferença para o povo? Porque não tem condição de bancar, erro de quem está administrando o município. É complicado isso, senhor presidente. É complicado. Continuo votando, como falei, em Lula e em Jerônimo. Como foi declarado aqui o voto por Lúcio e o velhador Didi, antes da eleição, e vou continuar fazendo. Eu me mantenho na posição que eu sempre tive. E que vou continuar, com a permissão de Deus, vou continuar com esse pensamento. E tenho certeza, tenho certeza, que vamos lutar para que o dia a dia possamos lutar e conseguir mudar essa maneira de gestão do município de Conceição do Gatulpe. Porque hoje, hoje, nós mostramos que somos forte e que, se unir, nós temos condições de muita coisa. Não é de coisa pequena, não. Nós temos condições de muita coisa. Quero agradecer a todo povo de Conceição do Gatulpe, por tudo que tem feito pelo vereador Jadilson. Porque se o Gatulpe traz algum recurso para o município, é porque vocês me dão a oportunidade de estar aqui sentado, lutando e representando vocês. Quero lhe agradecer, presidente, pela oportunidade. Lhe parabenizar mais uma vez, parabenizar o vereador Rafael Brito pelos aniversários. E agradecer a todo o povo de Conceição do Gatulpe, pelo que tem feito pelo vereador Jadilson, pela votação dos deputados elétricos. E pela eleição que, para mim, sou tranquila, porque ninguém me acendeu, ninguém me brilhou. E que Deus me ilumine e continue iluminando o município de Conceição do Gatulpe. Agora, seria muito bom que os políticos tivessem posição e não paixão pelo poder. Muito obrigado, senhora presidente.